O programa Mais Médicos, criado em 2013 no governo Dilma e encerrado em 2019 pelo governo Bolsonaro, deve voltar. Marcos, uma das principais críticas ao Mais Médicos, na época, era o fato de o governo cubano ter o envio desses profissionais mundo afora como uma política de Estado, e antiga inclusive, e o governo cubano ficar com a maior parte dos salários deles. O que você acha? É, o governo cubano realmente lucra com esses profissionais, porque ele, de algum jeito, entende que ele tem a capacidade da gestão da mão de obra, que isso bate contra a nossa ideia de liberdade, que nós somos livres para trabalhar ou não. E eles relacionam com a própria formação médica em Cuba. Exatamente, porque realmente eles pagaram por essa formação e aí eles acham que eles devem... Agora temos uma urgência, porque realmente não tem médicos, por exemplo, na terra Janomami ou em outros lugares. Mas eu me pergunto, o que aconteceu desde 2019 para o Brasil não ter solventado uma situação de não ter profissionais? Como é que o Brasil, com 215 milhões de habitantes, está precisando de uma ilha assim, 11 milhões de pessoas? Por que que o Brasil tem 200, mais de 200 mil pessoas em situação de rua? Por que que o Brasil não forma esses médicos? Por que queremos ter os jovens em trabalhos ilegais, no crime, na rua? Assim, realmente o brasileiro não se dá conta que a mão de obra é uma força que ele investindo, que na verdade não investindo naquilo, depois vender despesas posteriores que são complicadas? Não, e essa questão de que tipo de médico que se forma, né? Parece que a ideia, muitas vezes, é só de formar grandes especialistas, né? Só especialistas e a medicina básica, parece que ela não é muito valorizada, né? Que é o caso de Cuba, né? Talvez a gente esteja falando de dois extremos, né? Mas, enfim. O que que você acha, Samanta? O problema brasileiro, na verdade, não é um pequeno número de médicos, né? Formam-se muitos médicos, mas a distribuição no país... Por que que é tão difícil convencer os brasileiros a trabalhar em lugares remotos, né? Longe dos grandes centros, né? Quer dizer, falta incentivo financeiro, né? Ou um projeto estruturado, né? De formação e assistência médica, sei lá. O que que poderia ser feito? É, eu acho que por um lado falta estrutura, como você falou. Imagina você lutar, tipo, quatro, não sei como que é no Brasil, quatro anos para ser médico. Seis anos. Seis anos, luta, né? Para ser formado, aprende exatamente como tratar as pessoas, com qual remédio. Você vai lá para o meio do nada, não tem nem paracetamol. E você vê as pessoas sofrendo, você não pode fazer. Isso é muito ruim, isso é muito deprimente. Mas também eu acho que tem uma questão bem básica, assim. Você iria morar lá no meio do nada, assim, sem seus parentes, sem os amigos. É, os maiores críticos falam que os médicos, por exemplo, formados aqui em São Paulo, eles não querem sair da vinda paulista. Mas faz sentido, né? Imagina. Que tenha todo aquele corredor de hospitais importantes, né? Mas não é só isso. Imagina uma mulher que é enfermeira, né? Ela está casada com um marido que trabalha em São Paulo. Tem dois filhos numa escola razoável pública aqui em São Paulo. Ela vai para lá no meio do nada? O marido vai conseguir trabalhar lá? Os filhos vão sofrer por estar numa escola pior, assim. É, o que se fala às vezes é que teria que ser uma coisa meio na base da formação mesmo, né? Os jovens, né? Tem que formar o pessoal de lá. Esse é o ideal, como você falou. Tem que formar esse pessoal da região mesmo para ser médica. Só que isso você tem que olhar para o longo prazo, que é uma dificuldade enorme aqui. E às vezes tem coisa que não esperam, né?